Salve, salve galera da Queda Livre, mais um Soltinho com Plane Pantó já E a minha vítima, cadê? Cadê o Carlos? Ô Carlos! Ô Carlos! Levanta aí Carlos! Olha só, eu não ensinei nada ainda pro Carlos, olha o que ele já tá fazendo Chega aí Carlos Olha, foi indicação do meu parceiro, Jorge Luiz, vagabundo, quer me ver na merda Já tá um tempo combinando aí, já tá montando aí Bora cumpadinho, vamos lá Bora, bora, bora Bora aí, bora aí, bora aí Bora aí, bora aí 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 É isso aí galera, tira a bunda do sofá e vem saltar com a gente, beleza? De mais, de pleno e pantoja, parabéns. É nóis. É nóis, até a próxima.